Este fim de semana, Portugal e o Algarve receberam dois grandes eventos desportivos. E ao início deste grande prévio sai melhor, Jack Miller vacilou ali um pouco, perco banhaia e vamos ver para onde vai Miguel Alibara também no arranque para estas 25 passagens. Na 17ª posição está atrás do Alex Rizumir, ali a ultrapassar o Jack Miller, queda de Danilo Petrucci na curva 4, queda de Petrucci. Está fora Danilo Petrucci logo no início desta corrida, bandeiras amarelas no setor 2 e Fábio Quartararo ali também a entrar na luta pelas primeiras posições, começaria de esperar, Brett Binder passou para a 10ª posição de troca com o Miguel Oliveira e é uma KTM que caiu o Miguel Oliveira. Miguel Oliveira a cair a duas voltas do final, queda para Miguel Oliveira. Miguel foi afastado da corrida, foi ao hospital, mas felizmente e aparentemente está tudo bem. Que grande Diabreto, já tínhamos o Diablo Quartararo, temos aqui o Diabreto na bancada. Bom dia, pois é, vamos apoiar o Miguel, é? Falcão? Vem da Áustria a apoiar o Miguel. Exatamente, sempre, sempre atrás do Miguel. Olha, e este disfarce é o quê? Estou do lado mau do Pai Natal. Não nos queres só mostrar agora o seu rosto? Sou mais bonito. Sou mais bonito, sou mais bonito. Miguel sempre apoiar, é? Miguel, sempre contigo, Miguel, tu sabes? Muito obrigado. Campeão do Mundo aos 17 anos de idade na sua temporada de estreia no Mundial de velocidade. Uma temporada incrível por parte de Pedro Acosta, que conquista o título com a sua 6ª vitória da temporada. Uma corrida intensa esta do grande prémio do Algarve, com a luta entre Denis Foch e Pedro Acosta. Para além do Mundial de velocidade, o Algarve também recebeu o Portugal Masters em gol. Um, dois, três, um, dois, três. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Sónia. Talvez possas ajudar o nosso Fujimoto. Primeiro, gratuções. Como descrevesse este award e o seu momento em Gil Vicente? Sim, foi uma boa jogada na performance. Como descrevesse o seu momento em Gil Vicente e este prejuízo? Gil Vicente? Sim, foi bom. E, sim, foi bom. E, sim, foi bom. E, sim, foi bom. Legenda Adriana Zanotto